Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobes Quem tá no toque é ele, sentindo os calços Suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobes Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau Ai, precisa copiar não, só pedir o projeto Tô indo na tua casa com você sem roupa É que eu te deixo suado e dormindo e te louco Eu faço cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobes Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobes Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau Ai, precisa copiar não, só pedir o projeto Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim